Eu vou agora falar da operação no Morro da Serrinha, teve também, Madurena não terminou de paz, né? Terminei confronto de PMs com traficantes, mais uma vez tiroteio pra tudo quanto é lado. A ação teve como objetivo impedir uma tentativa de invasão, mais uma vez, de bandidos rivais na comunidade. Eu vou com a reportagem do Jackson Silva, depois carregosa volta, explicando quem é quem nessa história. Rodou. Muito tiro. Aqui é todo dia isso. Semana passada aqui, então, a gente não dorme aqui. É direto. O relato é de uma moradora que luta para sobreviver em um campo de guerra. A gente daqui já mora aqui, já vai fazer 10 anos, eu tô acostumada, né? Tô saindo agora pra trabalhar, tudo atrasado. No meio do caminho, o comboio de viaturas paradas nos acessos a comunidades de Madureira, na zona norte do Rio. Perto dali, um caveirão em um ponto estratégico. Aqui na avenida Ministra de Garromero, os policiais pararam o veículo blindado entre duas comunidades da região. De um lado, a favela do Cajueiro. Do outro, o Morro da Serrinha. O principal objetivo da polícia é impedir uma nova tentativa de invasão entre traficantes rivais. Os policiais também procuram os líderes do tráfico de drogas. Entre os procurados está o alas de Brito Trindade, o La Costa. No mês passado, os moradores ficaram no meio do fogo cruzado. A disputa pelo controle dos pontos de venda de drogas foi marcada por um intenso confronto. A polícia tentou intervir e a situação ficou ainda pior. Nesta terça-feira, homens do Batalhão de Ações com Cães ajudaram na operação. Drogas foram apreendidas com auxílio de cães de elite. Mas para quem mora na região, ainda enfrenta a rotina do medo. Fiz demais. Marcelo Carregosa é a mesma guerra de sempre ali, mas a gente sabe que ganhou um capítulo a mais. Após, porque aqui a gente fala mesmo, o Comando Vermelho ficar com essa empreitada sem fim de conquistar todo o maciço da Tijuca, mas a área de milícia refletindo diretamente numa guerra que já era antiga ali em Madureira, em Carregosa. Exatamente. Ali é uma guerra antiga e ficam os dois grupos de retardados dando tiro um do lado do outro. Porque lá do morro eles conseguem se ver, então esquecem que existe população ao redor e eles ficam dando tiros. Então, historicamente, já acontece isso. Além disso, o Lacosta, que parece que agora recebeu o processo da marca e teve que mudar o nome, que até então era o Lacoste, da marca do... Agora está cumprido a lei ao Lacosta. O Lacoste, agora é o Lacoste, né? Mas assim, o Lacoste, ele é um dos braços de costas do terceiro comando no Rio de Janeiro, fora da cadeia. Então, ele ali é um criminoso já extremamente perigoso e com poder de mando dentro da facção inteira. Então, ali vai ser uma área ali já complexa de atuação e uma área que vai ter muito criminoso armado por esse lado. Do outro lado, você tem o Comando Vermelho, que historicamente fica em guerra ali. E também está usando esse ponto como polo para ataque, para apoio, para a guerra que eles estão fazendo ali contra a milícia na praça da... Ih, esqueci o nome da... Seca, ali na Praça Seca. Isso, exatamente na Praça Seca. Então, ali é um barril de polvo. Tem que ficar fazendo a operação mesmo, tem que ficar ocupando o máximo que der esse deslocado para evitar que comece a estourar a guerra. Porque quando estoura a guerra é isso. É criminoso atirando um contra o outro, dando-se à população. E a gente vê, o mês passado teve uma guerra aí entre essas duas favelas. Você viu os traçantes cruzando as favelas. E assim, está sentando casa de morador, está sentando casa... Uma hora dá ruim, né, Carregosa? Uma hora dá ruim. Para você ter uma ideia, eu vi aqui, enquanto você estava falando, Naquela mesma ruim que a gente viu a imagem, parece até imagem antiga, não. Tem duas semanas. A cada duas semanas, em média, a gente mostra guerra entre eles. A polícia chega, dá aquela estabilizada. Daqui duas semanas, infelizmente, a gente volta, acontece tudo de novo, uma guerra sem fim.